E forças de segurança do Piauí e do Maranhão deflagraram a operação em Sulano para combater uma facção criminosa que atua lá em Parnaíba, a Verônica Costa. Tem uns detalhes. Bom dia, Verônica. Com relação a essa operação, eu vejo que você está no local, em cima do fato. Quais os detalhes? Já tem alguém preso? É com você. Oi, Três. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Olha, Três, foi uma operação deflagrada pela polícia do Maranhão em parceria com a polícia do estado do Piauí porque essa ilha lá no estado do Maranhão, a ilha do Goiabau, segundo a polícia, é um local que tem sido usada bastante por um grupo faccionado aqui da região do litoral para cometer ilícitos ali, cometer crimes nessa ilha. E o objetivo principal dessa operação era cumprir esses quatro mandados de busca expedidos pelo Judiciário do Maranhão mas também fazer o reconhecimento de localidade. Inclusive, durante a execução desses quatro mandatos, a ilha, por ser uma ilha com difícil acesso, dois dos principais alvos que tinham esse mandado expedido em seu desfavor, eles fugiram, outros dois foram presos e uma outra pessoa também foi presa porque estava com arma e drogas. Uma operação que ela contou aí, como já colocado aqui, pela polícia civil do estado do Maranhão, do Piauí e também contou com o auxílio aí da polícia militar e também da marinha, que deu suporte à polícia para que fosse possível a realização dessa operação, a operação insulano, ali na ilha do Goiabau, no estado do Maranhão. E, como colocado, é uma ilha que serve como reduto ali de criminosos e, possivelmente, essas pessoas sejam ligadas a um chefe do crime organizado aqui na região da ilha, que seria o seu Léo. E, por isso, dessa operação, a operação insulano para o reconhecimento de área ali na região da ilha de Goiabau, no estado do Maranhão 3. Verônica, obrigada pelos detalhes. Fica aí acompanhando. Qualquer novidade, você volta com os detalhes aqui para a gente. Combinado? Operação que eu já observo ser uma operação exitosa. A polícia, mesmo com essa dificuldade de acesso, está em cima, está em busca desse criminoso. Qualquer novidade, você aciona aqui a nossa produção. Está aí, gente. É esse trabalho da polícia massivo no combate ao crime organizado. É latente, né, aqui no estado? Você viu a região? Difícil acesso. E eles atuam justamente aí. É nessa tentativa de se esconder da lei, de se esconder da lei. É isso mesmo.